Oi, gente linda, tudo bom com vocês, gente? No vídeo de hoje é o aniversário da Lívia. Fazendo 18 anos, já acabou meu trabalho, gente, tô livre, agora não tem mais. Agora só tem dois meninos pra criar. Mentira, gente, tá? Continua aqui, só mudou de 17 pra 18, nada mais do que isso, gente, nada, absolutamente nada mais do que isso. Enfim, mas nós estamos fazendo a festa aqui pra ela, né? Ela queria fazer uma festa, um buffet e tal, eu falei pra ela, não dá, porque, né, já pagamos umas passagens, muitos gastos por aí, muita criança pra gastar também, então eu falei pra ela, nós vamos fazer uma festa bonitinha aqui em casa mesmo. Vou mostrar pra vocês um pouco, como eu falei, a maioria que vem, aliás, todo mundo que vem, exceto eu e o Vicente, e a própria Lívia, o resto é todo americano. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui agora de como está o movimento, de como a gente arrumou. E, né, a gente ia fazer lá fora esse aeroplano, mas como está chovendo, então não vai ter como fazer, né, então nós vamos fazer aqui dentro mesmo, que é o que dá pra ser feito. Eu ainda vou lá em cima me arrumar, passar maquiagem, trocar de roupa, mas eu quero já dar uma introdução pra vocês, porque senão o povo começa a chegar, e aí eu acabo não conseguindo mostrar antes do povo atacar as coisas tudo, né. Então, é isso, gente. Então bora lá pra ver como é que está o movimento aqui, e depois eu vou mostrando pra vocês um pouquinho aqui e tal, e enfim, o que der. Mas bora lá. Bom, gente, aqui na parte do meu balcão, aqui na parte do meu balcão, eu deixei minhas coisas pra lá mesmo, só arrumei aqui. Eu deixei o forninho aqui, porque eu vou ter que esquentar o McIntosh, que eu já mostro pra vocês. Então fizemos assim, ó, a Lívia pegou esse aqui lá no serviço dela, no Chick-fil-A, e os Chicken Nuggets também, pegou lá no Chick-fil-A. E aqui é uma cestinha de salgadinho, né, porque as crianças acabam de salgadinho, então eu comprei uns salgadinhos e aqui, ó, comprei as bolachinhas. Aquele ali é sanduíche, ele chama de italiano, né, que é um monte de frios diferentes, com salada junto e tal. Nossa, meu Deus, tá ruim. E aqui é pretzel, gente. Pretzel, aí esse aqui é o molho de chocolate, tem o molho de mostarda e o molho de queijo, que tá na geladeira, que ainda vamos colocar aqui. E aqui eu deixei o espaço pra colocar o McIntosh, que tá aqui, gente, que eu vou esquentar eles e vou colocar ali, porque quem quiser comida, come esse, quem não quiser, come os outros snacks ali. Aí aqui na parte da mesa, não dá pra pôr nada, por quê? Por quê? Vamos ver o que ele vai fazer, ver se ele vai fazer. Não fez agora, gente, ele vem por aqui, ó, assim, parece um boi passando na faixa. Sim, passando no negócio, ele vem com tudo aqui, ó. Jake, vem aqui, Jake. Ele passa aqui com tudo e aí não dá pra fazer. E aqui tá a decoração, gente. Teve que ficar aqui porque choveu e não dá pra fazer lá fora. A ideia era fazer a festa lá fora. Mas a gente acabou fazendo aqui que, na verdade, é onde vai ser a do Jake também. Basicamente. Então, gente, ó, mas aí eu fiz o arco de lá. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Lá vem. Olha lá, vem boiadeiro. Fala, oi, pichuau. Oi, pichuau. Olha lá, gente, o que ele fica fazendo embaixo da mesa. Fala, eu tô de Mickey hoje. Então, foi isso, ó, gente. Ela comprou ali o Happy Birthday, a luzinha ali. Ela que comprou, na verdade, tudo, tá, gente? Eu só montei aqui, só, os balão ali. Eu tinha... Vocês lembram que eu falei no Yard Seca, que eu tinha os balão dourado? Falei assim, não vender, eu vou guardar. E eu coloquei eles aqui no meio. Porque a festa é dourado e rosa, né? Então, eu coloquei eles aqui, ó, gente. Montei, ficou bonito. Ficou esse arco. Olha só, hein? Tô virando artista, hein? Isso, ó, gente. Aqui a mesa, a gente pôs o basicão aqui. Daí, as tais... Ah, tá aqui, a aniversariante, gente. Olha que bonita que ela tá. Compou esse vestido. Falei, gente, esse vestido vai caber. Não. Antes de colocar, ele é um negócio assim, ó. Ele parece uma tripa comprida. Mas não vai caber, não, ninguém. Mas, ó, ficou bonito, gente, o vestido dela. Aqui, ó, gente, eu fiz... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Eu fiz na Cricut, gente. Olha que lindo. Fiz, ela comprou os copinhos. E aí, eu fiz na Cricut. E aí, ela colocou aí. Enfim, aqui temos as velas que ela comprou, ó. Dezoitão. Aqui, eu fiz os brigadeiros, gente. É brigadeiro normal de comer de colher. Só que eu pus dourado aí. E rosa aqui. Isso aqui, ela comprou também, gente. Isso aqui é de coração. Aí, aqui, a gente tem cookies, que eu comprei. E aqui tem brownie. É isso, gente. Basicamente. Gente, ó, o bolo é esse aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar agora, mas depois, na hora do bolo, eu mostro pra vocês. Ele é de raspberry, né? Que é tipo framboesa. Com... Esse negócio, supostamente, é o cream cheese. Mas como eles põem açúcar, fica doce. E é isso. Hum, eu comprei dois, porque, como diz ela, que vem 30 pessoas, não sabia se ia dar um. Comprei dois. Ó, gente, agora terminou. Agora chegou aqui o resto das comidas. O meu marido, que trouxe a pizza. Esse é os chicken nuggets de Chick-fil-A. O meu marido, que é isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto